oi pessoas tudo bem com vocês espero que sim e hoje tivemos o evento da apple acabamos de ter um evento especial e eu vou mostrar as novidades para vocês nesse primeiro vídeo de hoje hoje teremos uma série de vídeos eu vou mostrar o iphone 13 pro e 13 pro max e 13 como assim já não foram lançados já porém agora temos uma nova cor vocês podem ver que agora a gente tem a volta do nosso querido verde som serina que é muito bonito na verdade chama verde alpino tá no pro bem bonito achei bem bem bonitão 3 13 pro 13 pro max tá eu vou abrir aqui também o 13 normal porque eu quero mostrar para vocês o 13 normal né gente e também temos uma cor nova aqui aí vamos lá cadê o nosso verdinho aqui verde tá o nome desse aqui no caso só verde mesmo essa é a cor achei muito linda essa cor é um verde bem são serina um verde folha um verde amazônia acho que o nome deveria ser verde amazônia ou amazônia né seria muito legal mas obviamente que a apple não deu esse nome né e eu gostei muito dessa cor lindo pra caramba e o verde do 13 pro é aquela cor meio militar né aquela cor que tínhamos no 11 pro né gente então meio que tá de volta bonito também mas essa aqui pra mim esse verde bandeira tá maravilhoso com essas novidades em questão de iphone né fiquem ligados que eu vou trazer outro vídeo se você gostou curta se inscreva compartilha deixa comentários aí embaixo com sugestões e o de vocês no próximo vídeo que no caso é já já fui tá maravilhoso